Olá, a Frequência está começando, dando início a programação da TV Informativo. Teremos o clipe da banda Madames do Rock e você vai poder conferir hoje aqui no canal 20 da NET o programa Pessoas e Negócios com a apresentação de Tônia Demo, que começa logo mais às 18h30. As notícias do Vale você confere logo após o nosso programa no Informativo Notícias. Vamos com Rita de Cássia saber mais informações. Olá, veja logo mais no Informativo Notícias. Lançada oficialmente a campanha Lajado Brilha 2010, taxistas recebem material informativo da Expo Vale, Jair da Rocha levará o funk brasileiro ao Japão. Veja como foi a sessão da Câmara de Vereadores desta semana. Confira também o comentário do jornalista Márcio Souza. Estas e outras informações logo mais no Informativo Notícias. Não deixe de conferir. Contigo, Alessandra. Obrigada, Rita. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais frequência. Não saia daí. A Outra Informática oferece para você e sua empresa toda a linha de notebooks, servidores, computadores e acessórios. Além de contar com assistência técnica especializada, possui atendimento diferenciado para suas necessidades. Para sua comodidade, nos sábados atendemos durante todo o dia. Vem até a nossa loja e converse com um de nossos atendentes. Ou ligue, que iremos até você. Na Avenida Benjamin Costan, perto do Jornal Informativo. Fone 3011-8303. Outra Informática, um ano à frente da tecnologia. O movimento faz parte da sua natureza. Suas mãos, seus pés, sua respiração, pulsação, seu corpo em movimento. Venha para a nova casa de esportes da região. Uma loja repleta de novidades na linha esportiva. Wilson, Nike, Riboc, Puma, Adidas. Venha inspirar-se no Centro Comercial Benjamin Lagiado. Fone 3714-5410. Casa Lens Esportes. Viva seu movimento. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara. Matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Mega Sul, Cosméticos e Solar Brasil trazem para Lagiado Ernesto Armênio, renomado cabeleireiro paulista das celebridades do Eixo Rio e São Paulo. Participou de várias feiras como Hair Brasil e Beauty Fair. Dia 22 de novembro, no Clube 7 de setembro. Técnica Pivot Point e tendências para 2011. Vagas limitadas. Inscrições abertas. Contato pelo fone 549122-3164. Não perca! Toma as mentiras, eu mentira. Toma as mentiras, acontece. O programa Pessoas e Negócios de hoje, Tônia Demo foi até a fábrica da Fruc e entrevistou o diretor-presidente da empresa, Sr. Nelson Egers. Tudo isso você confere logo mais às 6h30 da tarde. Não percam! Vamos conferir agora o som da Madames do Rock. E elas querem a poder! As casas finas, as filhas de maria, Delícias femininas, as chantias, Tadas da mão, as vengas no cio, Esposas, roubadas, sadinhas, malvadas. Toda mulher quer ser a mãe, Toda mulher quer ser a mãe, Toda mulher que faz coitada, Toda mulher é meio eladir. Toda mulher que faz coitada, 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 Toda mulher é meio erradinho Ata de paquete, xixas e piscis Ata de auditório, velhas e piscis Padrões, babacas, empregadas, batonhas Adornam, batonhas, tiranas, corneadas Toda mulher quer ser a manhã Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se faz de bonita Toda mulher é meio erradinho Então, este mês é um mês muito especial para as mulheres Que aumenta as mulheres As madames do rock, junto com a Cris Dedicam essa música a todas as mulheres que mudaram e continuam mudando o mundo Guerreiras e mulheres, vamos nós e vocês que não desistam de seus sonhos Nossa Senhora Aparecida Carmem Miranda Rita de Cássia Rita de Cássia Danuta Leão Rosélia Fernanda Montenegro Ana Lúcia Preto Dona Tanó Sônia Brás Brincelho Isabel Carmem Rechim Nossa Senhora Aparecida ưa Transcrição Brincelho Isabel Anny Aline Diany Maria Lízia Dona Lis Dona Marti Minha mãeadequá E nós E nós E nós E nós E nós E nós Aaaaaay Med frozen Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio dela de me sentir, a me sentir. O Frequência de hoje vai ficando por aqui. Fique agora com o Informativo Notícias e logo após Pessoas e Negócios. Voltamos amanhã às 6 da tarde. Até lá! Fique agora com o Informativo Notícias e Negócios. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 37264108, 9193-7738, 9724-4610. Benzedor Paulo Muniz, na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue a Aquatelha, 3714-3121 ou 9918-1128. Aquatelha, piscinas e telhas.